Música Está começando mais um Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Nós vamos falar um pouco sobre os relacionamentos interpessoais O que isso quer dizer? Vamos falar um pouco sobre o dia a dia das pessoas da igreja Elas se conversam, se conhecem, criam laços de amizade E qual a importância disso acontecer? A gente tem que lembrar que a igreja não é só um local onde nós vamos Nos juntamos, adoramos a Deus e voltamos pra casa É pra ser um local onde as pessoas se conheçam, desenvolvam amizades, laços Façam amigos ali dentro É muito importante nós que somos evangélicos cristãos Termos amigos cristãos também Não é 100% também, não podemos ser alinhados Só posso ter amigo da igreja Mas é muito bom porque quando você vai sair Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que ter uma companhia cristã Você tem que andar do lado de alguém que está no mesmo caminho que você Nós vamos debater um pouco sobre isso Sobre a responsabilidade da liderança A responsabilidade da igreja no sentido de fazer estruturas e condições Pra que as pessoas desenvolvam laços de amizade Também vamos entender como o relacionamento pessoal Talvez seja o método e a metodologia mais importante na Bíblia É importante nós termos uma televisão É importante fazermos grandes evangelismos, impactos Mas gente, o melhor evangelismo que existe no mundo Chama-se evangelismo pessoal Amizade, tete a tete Se aproximando da pessoa, conversando e acompanhando ela Então nós vamos falar um pouco da importância Desse tipo de relacionamento na igreja Em tempos onde igrejas são grandes Estão crescendo muito E muitas pessoas às vezes entram Frequentam durante um, dois, três meses E ninguém às vezes pede o telefone dela Convida ela pra jantar depois Ou visita ela Nós vamos falar um pouco sobre os cuidados Também que a igreja deve ter com os relacionamentos internos Pra falar um pouco sobre isso Recebo ele que é pastor da juventude Da igreja Comunidade Batista do Rio de Janeiro Pastor Rafael Chedi Bem-vindo Rafael Antenados Calma aí, tenho certeza que vai ser bem esse papo Só porque eu criei barba, ele criou também Isso é relacionamento interpessoal Ele quis se conectar André, os barbudos se comunicam Seja bem-vindo, meu amigo Também recebo Ele que é pastor do Ministério Clevão Pastor Alessander Costa Pastor Alessandra, bem-vindo ao Antenados na Geral É sempre um prazer, André, de estar aqui Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar E abençoar o povo que está em casa Com esse tema tão importante O relacionamento entre os irmãos Eu tenho certeza que Resolver edificar vidas através desse programa E eu não sei quantos pastores Mas eu conheço muita gente Que visitou a igreja Mas prioritariamente O que fez a pessoa continuar na igreja Segurar ela Claro, foi Deus e o Espírito Santo trabalhando Mas foram amizades Foram amigos Talvez se ela naquele dia Não desenvolvesse Ou uma pessoa não chegasse Para apertar a mão dela Trocar celular Convidar para a pizza Depois do culto Provavelmente ela não teria ficado na igreja Então isso é muito importante É uma maneira muito boa De dar continuidade Segurar pessoas Fidelizar as pessoas Consolidar elas na igreja Nós vamos falar sobre isso também Com ele que é presidente da igreja Batista Pentecostal Mundial De Campo Grande No Rio de Janeiro Estou falando do Bispo Alcimar Viana Bispo, bem-vindo à Antenação Geral Obrigado, querida É um prazer estar com vocês É um tema empolgante demais Gente lidando com gente Criando laços Muito obrigado Seja bem-vindo Você já pode participar conosco Durante o programa Vamos colocar aqui embaixo os contatos Para você interagir com o Antenação Geral Eu começo já perguntando A gente conversou um pouco sobre isso Antes do programa Mas qual a importância Da gente realmente ter essa visão Que a igreja Além de um local Onde nós vamos para adorar a Deus Para exaltar o seu nome Ela também é um local Onde nós temos que desenvolver amizades Vocês entendem que a igreja Tem uma responsabilidade Em promover isso Entre a sua membresia A igreja deveria ser uma família Esse é o objetivo E nós sabemos que nem sempre é assim Mas deve existir No coração da liderança, André O objetivo de estabelecer isso Com valores do reino de Deus Que nós encontramos na palavra de Deus Agora, eu costumo dizer o seguinte O pastor tem uma tarefa muito difícil Porque na administração dessa situação Ele tem que colocar E tem que receber isso da parte do Senhor Cada um no seu devido lugar Cargo de liderança e tudo mais E vamos aqui usar a figura Que o apóstolo Paulo usou Em relação ao corpo Imagine você administrando um corpo E colocar um braço no lugar do nariz Ou a perna no lugar do braço Não edifica Vai causar espanto Quem vê um corpo assim Então, é uma responsabilidade muito grande Mas eu acredito Que o amor Que deve ser a base Para toda essa intenção Eu tenho certeza Que em amor E com sabedoria do Espírito Santo É possível Estabelecer no corpo de Cristo A intenção De sermos uma família em Deus Vocês acham sobre isso Sobre ser papel da igreja Desenvolver Fazer Enfim, atividades e tudo Para promover Essa questão de Aqui tudo bem É um lugar que você tem que adorar a Deus Mas quando acabar o culto É gostoso que vocês fiquem Três horas aqui dentro da igreja Conversando Alguns pastores até brincam Mas às vezes Eu conversei com algumas pessoas E falo Olha que coisa bonita Acaba o culto E ninguém sai da igreja O pessoal fica batendo papo No estacionamento É bom isso acontecer? Com certeza Eu acho que a igreja O movimento evangélico no Brasil Ele precisa de um choque de identidade Por N aspectos Em relação a integridade Em relação a ética Moral Em relação ao cumprimento da sua missão O objetivo Do sua razão de ser Mas uma das coisas é essa A gente está aqui como família Como o pastor disse E a gente só encontra A nossa identidade como igreja de Cristo Quando compreende isso Porque se não for a partir dessa compreensão A nossa visão dentro da igreja Seja completamente deturpada E quando a gente olha Para o cenário evangélico brasileiro A gente vê uma visão mercadológica Uma visão individualista Onde você chega na igreja E você consome aquilo que você quer Isso às vezes É estimulado pelos pastores É estimulado pelas lideranças Pelas músicas que a gente tem Então você vai ali para o meu Meu Deus É algo meu É só para mim Eu fico pasmo com o seguinte Às vezes a gente tem dificuldade Para entender A relação evangelho-igreja E a nossa relação com a igreja Porque O Senhor Ele nos abençoa Pessoalmente Mas não individualmente Porque toda a bênção Que Ele traz para nós Ela pode ser pessoal Mas ela tem seus frutos coletivos E se você olhar na Bíblia É só assim Aí vem o cara Pastor Aí por isso que a gente vê Essa dificuldade Pastor Por que eu preciso da igreja? Por que eu tenho que ir na igreja? Eu não tenho minha relação com Deus? É essa visão individualista Está entendendo? Eu falo não Não é assim Porque para ser ovelha Tem que estar dentro do rebanho Ovelha Não estando no rebanho Ou a ovelha afastada Ou é lobo Então você tem que ver o que é Quando a gente não tem Esses relacionamentos Dentro da igreja A gente não consegue Se identificar Bom, o que é isso? O que é igreja Sem relacionamentos Saudáveis E até com os relacionamentos Com suas dificuldades Porque a família é assim Irmãos brigam Exatamente Mães brigam Mas ali quando a gente tem A base do amor A gente tem o respeito A gente tem o perdão A gente tem o reconciliar Entende? Só que é difícil Numa mentalidade individualista Você se sacrificar para o outro Você perdoar Por que eu vou perdoar o outro? Eu só quero as coisas para mim Eu só quero as benesses de Deus para mim E se estiver me atrapalhando Esse camarada Na liderança da igreja Deus Pisa na cabeça dele, Senhor Honra teu servo Essa é a visão que a gente vê Muitas vezes na igreja hoje E é por causa disso Que a gente às vezes não consegue Identificar a igreja de Cristo Porque a igreja de Cristo A gente chama um outro de irmão, mano E o que nos liga é o sangue de Cristo E eu vou falar Bispo Eu estava até conversando isso Com uns amigos ontem, na verdade Num evento que nós tivemos Aí de uma gravadora nova Nesse mercado evangélico e tudo mais Mas eu estava batendo esse papo E a gente estava falando um pouco Sobre movimentos e correntes De evangélicos ou de cristãos Na internet e redes sociais E me assustou um pouco A gente começando a debater A gente abrindo o olho para algumas situações Porque parece que Quando acontece algum problema Que é noticiado em sites, internet Com algum líder evangélico Parece que o povo fica feliz Assim Em ver um pastor Ou uma liderança Independente se ele fez coisa certa ou errada Mas quando alguém cai Um cantor de algum problema Em alguma coisa na justiça Parece que o pessoal Vibra quando isso acontece Ávido ali É, é Poxa, glória a Deus Está vendo? Era para derrubar Eu fico triste Quando isso acontece Parece que falta um pouco Realmente desse Desse pensamento Desse amor coletivo Bispo Você acha que É uma coisa que temos que trabalhar mesmo A igreja tem que promover Porque os tempos são difíceis Eu acredito sim, André Uma das minhas temáticas Lá na nossa igreja Justamente Igreja Fim da solidão Foi feito para isso Também Porque nós podemos falar com Deus No nosso quarto Jesus até estimulou Vai orar? Entra para o teu quarto em segredo Por que eu vou para a igreja Para orar? Para orar com os meus irmãos Eu não iria para a igreja Se eu fosse sozinho Não precisaria Eu vou por causa dos irmãos E a comunhão estabelece Nas relações interpessoais mesmo Então nós temos que estimular A igreja família O pessoal que perdoa No meu modo de pensar O grande problema que nós temos É a interpretação de amor Que a igreja tem hoje As pessoas falam em fazer amor Vai lá para Coríntios capítulo 13 Vê se dá para fazer É para sentir É para pagar preço Só que ninguém quer pagar nada Herdaram o amor grego E esqueceram do amor de Deus A igreja é lugar de comunhão sim É para viver sim A gente encontra muita gente Na igreja que diz assim Eu não tenho problema na igreja Por que eu não tenho problema? Porque eu vou lá Adoro ao meu Deus E vou para a minha casa Não me meto na vida de ninguém Mas tem que se meter Na vida das pessoas sim Eu quero saber como você está Eu quero saber Senão fica em casa Então temos que estimular sim Essas relações Isso é humanidade Isso é fantástico Que nem uma vez aconteceu Eu cheguei para o ministério De recepção Da minha igreja E falei assim Olha querido Vamos fazer o seguinte A gente tem uma missão A missão é a busca Dos corações partidos Aqui ninguém vai ficar choroso E quando você vê Alguém quebrantado Você vai lá orar por ele Você vai abraçar por ele Isso falando com o pessoal Com a juventude Isso faz uma diferença Ah pastor Mas tem gente Que não gosta muito Eu falo O cara no lugar dele Não é aqui Quem não gosta de ser abraçado Quem não gosta de aproximação Ele não entendeu Comunidade de fé Comunidade de Cristo É isso É o povo que abraça É o povo que se mete aí No sentido de estar próximo Junto Porque quando a gente ama A gente se preocupa com a pessoa Cara você está Só no olho Só no feeling A gente percebe Você está triste Poxa Que incrível isso Você ter uma rede De relações Onde as pessoas No olho te identificam Poxa Você está precisando de ajuda Mano Toma aí O que você precisar Mas isso está diretamente relacionado Ao convívio Ao convívio A sentir o que o outro está sentindo Certa vez Eu conversando com uma irmã E ela chegou e falou assim Pastor Eu queria dizer que Poxa Eu cheguei hoje No culto E a fulana não falou comigo Eu falei É mesmo Então quer dizer que você cumprimentou a fulana E ela não falou com você Não pastor Não foi isso Eu cheguei E ela não falou comigo Mas você falou com a irmã Não Eu falei Olha Será que ela não está pensando a mesma coisa a seu respeito? A gente vive muito isso Então Jesus certa vez Estava reunido com os discípulos E falou Tua família Está te chamando aí fora Senhor Minha família Minha família São aqueles que fazem a vontade Meu pai que está nos céus Ele está dizendo o seguinte Aliança Aliança espiritual É infinitamente maior Do que essa terrena Temporária De sangue Não estou aqui dizendo Que a gente deve desprezar isso Pelo contrário Mas eu vou passar a eternidade Com o povo de Deus E a eternidade comparada a 60, 70, 80 anos aqui É o que? É nada Então a minha verdadeira família São aqueles Que são servos do Senhor São filhos de Deus Como eu sou filho de Deus E eu preciso viver isso agora Não esperar viver isso na eternidade Ou buscar essa verdade Lá, lá Quando chegar no céu Não Isso é um princípio Que precisamos viver agora Um outro detalhe É... Eu não lembro a passagem Que seis coisas aborrem Mas a sétima O Senhor abomina Que é plantar contenda Entre irmãos Por que isso? Porque quebra a comunhão É um princípio Que nós vivemos aqui O princípio de algo Que será pleno lá Então quando alguém estabelece isso Pratica isso O Senhor abomina Porque é um princípio Que vai ser pleno lá na eternidade Perfeito A gente vai para o rápido intervalo Daqui a pouco nós voltamos E eu vou apresentar para vocês Uma pesquisa Tá aqui interessante Fizeram uma pesquisa Com as pessoas que Deixaram, abandonaram De ir para a igreja E foram querer entender Por que as pessoas deixam De frequentarem na igreja Em 18% dos casos 18% dessas pessoas Colocaram como uma das razões Que elas frequentaram Durante um tempo E por exemplo Ou ficaram doentes E não poderem ir para a igreja Ou faltaram Para alguma razão E não receberam uma ligação Não receberam um apertimão Uma lembrança Ninguém foram visitá-las Elas se sentiam um pouco esquecidas Vamos falar um pouco sobre isso Crescimento de evangelhos E igrejas grandes Está tornando a igreja Um pouco impessoal Não lembra muito das pessoas Vamos falar um pouco sobre isso E se de fato Isso é uma razão plausível Porque também Tem que entender Se essa pessoa é aquela Que chega e não quer falar com ninguém E se ninguém falar com ela Fala, tá vendo? Ninguém fala comigo Mas eu também não falo com ninguém E isso é família E isso é família mesmo Então a gente vai falar sobre isso Num próximo bloco Não sai daí O Antenados volta já já Estamos de volta O Antenados na Geral Segundo bloco Estamos falando sobre os relacionamentos Interpessoais Dentro da igreja Você pode participar conosco Durante o programa Vamos colocar os contatos Para você E mandar um questionamento Uma pergunta Para tirar uma dúvida sua Foi feita uma pesquisa Com pessoas que abandonaram a igreja Deixaram de frequentar E muitos deles apontaram Que frequentavam por um tempo a igreja Mas ninguém vinha falar com eles E quando eles Ou ficaram doentes Ou por alguma razão Não puderam ir para a igreja Não receberam uma ligação Uma carta Ninguém os visitou Não teve lembrança nenhuma E eu levanto duas perguntas Primeiro É papel da igreja? É lembrança da pessoa? Ligar para ela? Eu quero entender Qual é a visão de vocês sobre isso? E segundo Vocês acham que O crescimento De número de evangélicos Às vezes Muitas pessoas dentro da igreja De alguma maneira Isso impede Dificulta E deixa a igreja Mais impessoal Eu acredito Por exemplo Eu não dou conta Das minhas ovelhas André E uma igreja Quando é papel Do pastor Dar conta de todas As ovelhas Sim, sim Mas eu entendo o seguinte Por exemplo Se o pastor consegue Dar conta de 100 ovelhas Da forma que tem que ser E ele Da parte de Deus Recebe 200 Então tem que levantar Uma liderança Para dar suporte para ele Perfeito E aí eu creio também Que Deus vai dar condições Para ele fazer isso Agora é nossa responsabilidade Claro que é Se a pessoa André Eu tenho um sonho O pastor cuida de ovelhas Sabe qual é o sonho? De buscarmos Como igreja Ser a resposta De oração Do nosso irmão Entendi Ser o milagre Não eu quero receber Não eu quero ser o milagre Na vida do meu irmão E é tão prazeroso Quando alguém André Está buscando o Senhor E de repente O Senhor te envia Para fazer uma visita Por exemplo E ali você percebe Que você foi resposta De oração Não tem dinheiro Que pague isso Então Mas existe uma Uma Ação demoníaca Para inverter isso No coração Do povo de Deus Eu tenho que receber Eu tenho que Ser abençoado Eu tenho que Conquistar Claro Temos que conquistar Como igreja Mas sabe E aí quebra Os princípios E um deles É dando O que se recebe Sabe E a gente Esquece isso Então Ser igreja Passa por isso Se a pessoa Dos 18% Segundo a pesquisa Que você verificou É porque realmente Se sentiu abandonado Quantas vezes Eu deixei de visitar também Agora Eu tenho que Caminhar na verdade Assumir os meus erros E falar assim Olha você me perdoe A igreja tem que visitar A igreja tem que sofrer junto A igreja tem que compartilhar E isso é ser igreja Isso é ser família Eu acho o seguinte Eu acho o seguinte Às vezes Por conta dessa visão Individualista Mercadológica De igreja As pessoas São mimadas Sabe Às vezes Então elas estão Dentro daquele centro religioso E esperam ser mimadas Não Nosso comprometimento Como pastor Como liderança Da igreja Não é mimar alguém É cuidar de alguém Inclusive Se você Mimar alguém Você está fazendo Que essa pessoa Tenha esse relacionamento Com você E com Deus De maneira errada Então às vezes A gente tem uma dificuldade Para entender isso O que é pastorear Ainda mais Nos tempos Que a gente vive Onde de repente A avaliação Da dignidade Daquela pessoa Ou da importância Daquela pessoa Na igreja É pelo valor do dízimo É pelo valor Da oferta Que ela dá Então A gente pode dizer Que não Mas é uma das coisas Que a gente mais vê Aí fora Nos movimentos Das igrejas E a outra pessoa Que não tem Essa proeza Já não é tão bem Atendida Então Eu acredito Que essa visão individualista Do clientelismo Influencia muito isso Mas também É um problema Eu acho que a gente Tem uma dificuldade Na nossa organização Também A gente às vezes Não sabe A maneira de se organizar Para conseguir atender Essa demanda Porque Quando eu vejo Os cursos de lideranças Oferecidos Para pastores E líderes Eu vejo Muitas estratégias De crescimento Várias estratégias De crescimento Então A preocupação De fazer Aquele templo Encher Não estou dizendo Que ela é leviana De maneira nenhuma Inclusive é bíblica Uma igreja Saudável Cresce Entendeu Mas o objetivo Dela de vida Não é crescer Porque não é ela Que dá o crescimento É o Espírito Santo Então eu acho que O nosso trabalho O nosso objetivo É estruturar Esse crescimento Como o pastor Muito bem disse Se eu sou capaz De pastorear 100 pessoas E Deus nos dá 200 Então eu tenho que me organizar Criar uma estrutura Para criar uma rede De relacionamentos Para que haja Discipulado Porque é para isso Que a gente está aqui Para discipular pessoas Para que a gente consiga Passar esse evangelho De maneira saudável Eu acho que As igrejas que conseguem Se organizar Não só para crescer Numericamente falando Mas entender que A gente tem que nutrir Esses irmãos Eu percebo Mais eficiência Em relação Isso não estou falando Que é total Mas há mais organização E com isso Mais eficiência Deixa eu levantar um ponto Que eu acho interessante Até sobre o tema De relacionamento Entre a igreja Porque de fato É importante sim Eu acho Criar as estruturas De visitação Os pastores Entender quem tem Essa necessidade Porém não seria Às vezes Tão mais fácil Para um pastor Claro que isso É um Eu acho que é a utopia É o 100% Não sei se a gente Consegue alcançar lá Mas criar condições E aí Usando Trabalhos Eventos Eventos Grupos Por aí Para que as pessoas Em si Se conheçam Sejam amigos Para quando alguém Está doente O pastor Não precisa nem visitar Porque ele tem 10 amigos Dentro da igreja Então quando Aquela pessoa Está doente O pastor Chega para visitar A pessoa Já tem 10 pessoas Da igreja Visitando ela Não é interessante Isso Tira um pouco A carga do pastor Quando ele consegue Promover a amizade Entre a sua membresia Acho o seu Você teve um insight Claro que isso Mas isso aí É o ideal Nem sempre a gente Consegue chegar lá Não é o real As pessoas querem O pastor Você manda a missionária Foi bispo Mas o senhor Precisa ver Você tem que ir Você acaba tendo que ir Então a primeira pergunta Que você fez Se é papel da igreja É papel da igreja Não é papel da igreja É papel do pastor Dar o jeito dele Se a família É papel da família Visitar um membro da família A palavra de Deus Ela nos ensina O senhor Jesus fala Sobre o pastor Que deixa 99 Vai buscar Quem está com problema Olha aí Não é A parábola do bom samaritano É um puxão de orelha Para nós Que diz o seguinte Eu vou botar na enfermaria Porque a igreja é Uma enfermaria Não é E você cuida Faz tudo o que precisar Gasta tudo o que precisar Quando eu voltar Isso é Jesus falando para nós Quando eu voltar Eu te pago Eu te retribuo Eu costumo dizer Que Deus paga muito bem Não é E é uma ordem Que ele deixou para nós E devemos fazer isso A dificuldade Como o pastor falou aqui É justamente essa Como nós vamos nos organizar Para cumprir o nosso dever Porque nós queremos Cada vez mais ovelhas Mais e mais e mais Nesse último final de semana Eu tive Um sepultamento Na parte da manhã Uma visita No hospital à tarde E um casamento à noite No outro dia Eu tinha que dar um curso Realizar batismo E pregar à noite Como é que a gente faz isso? E as pessoas querem o pastor Não podiam mandar No aniversário de 15 anos Ou no casamento Outra pessoa Estava esperando você Tem coisa que não dá Para você atribuir a outros É muito difícil Mas nós precisamos buscar meios É dever da igreja assim A gente tem que dar o nosso jeito Eu acho o seguinte É dever da igreja dar o jeito Eu acho que o seu insight Ele é perfeito Como ideal Inclusive ele é bíblico O sacerdócio é universal Mas existem as funções Dentro da igreja E a função pastoral E isso cabe A quem tem Esse dom espiritual Por exemplo Hoje a gente tem O cargo pastor O meu dom espiritual Não é pastoral Não é o meu dom espiritual O meu dom espiritual É encorajamento Por exemplo A visão da igreja Como hospital Ela é linda Sabe Mas a minha visão Da igreja É quase como um exército Por quê? Por causa do meu dom espiritual Vamos lá Vamos para a batalha Vamos lutar Vamos se opor Vamos resistir Ao reino das trevas Quando a gente cumpre A nossa função Nosso dom espiritual A igreja se torna Mais saudável Então assim Por mais que seja O nosso dever Como cargo Eu percebo que Eu acredito que O seu insight Ele cabe muito bem Porque quando a gente Tem uma rede Um grupo de amigo A gente se cuida O sacerdócio é universal A gente se ama Mas é verdade Sempre vai ter Cadê o pastor? Mas o pastor não veio Me visitar Mas foi o outro irmão Foi a outra irmã É verdade É nessa hora Que eu entendo O lance de ser mimado O que é igreja Sabe Ao mesmo tempo Eu fico feliz Poxa A pessoa sente a minha falta Sente a minha ausência Não sei por quê De repente Pelas motivações erradas Ou pelas motivações certas Independente disso O meu objetivo Não é julgar É ensinar essa pessoa Olha a motivação certa é essa A motivação errada é essa Eu acho que quando a gente Consegue se organizar A gente encontra mais eficiência Mas é difícil É claro que a gente busca Assim um crescimento numérico Mas a gente precisa também buscar Manter a qualidade Senão a gente vai estar dando Letra para as canções Saudades da igrejinha Porque lá naquela época Eu tinha um bom relacionamento Agora eu nem tenho acesso mais ao pastor A gente tem que ter essa preocupação Então eu particularmente acredito É Deus que dá o crescimento Segundo a palavra Mas ele também dá condições Para você Olha se ele está te dando mais ovelhas Ele vai te dar sabedoria Para você administrar isso E não perder a qualidade Só que infelizmente André Nesses dias ninguém está preocupado Com a qualidade Ou quase ninguém São poucos O remanescente É que está preocupado realmente Porque a onda que está acontecendo É tratar as pessoas Como com números E capacidade de gerar Desculpa Gerar lucros Então a gente está vivendo isso E eu acho que a gente tem que se levantar Em Deus Para combater toda essa onda Todo esse veneno Que é compartilhado Que é pregado inclusive Por exemplo Eu já tive um questionamento Em relação a uma posição Ah mas eu ouvi Poxa pastor O senhor tem que visitar E eu ouvi o pastor lá da televisão Falando isso Às vezes as nossas ovelhas São pastoreadas Por pastor da televisão Sim E interessante Que é a verdade absoluta Mas quem paga o preço Somos nós Lá na comunidade E ali eles não exigem Que ele visite Mas é lançado E às vezes a gente tem Menos crédito Que aquele que está lá Na televisão Então a gente vive tudo isso Agora o mais importante Irmãos Isso é ser igreja Isso é ser igreja Então o amor Que reside na igreja É justamente Nos capacita A passar por tudo isso E continuar Amando os nossos irmãos Vamos para um rápido break Daqui a pouco nós voltamos E eu vou querer Também começar a falar um pouco Sobre essa questão de Da influência externa E como isso também Em questão até de líderes E como isso influencia A sua membresia Por exemplo Até que ponto Um pastor de uma igreja Influencia os relacionamentos Interpessoais dos seus membros No sentido de O relacionamento dele Com outro líder De outra igreja Se ele está bem com a igreja Os membros se dão bem Com os membros da outra igreja E se eles brigam Por alguma maneira Ou na mídia Ou por outra razão No púlpito Você acha que isso De alguma maneira Pode afetar a membresia E até algumas famílias Conheço casos complicados De famílias De duas igrejas diferentes Onde o bicho pegou lá dentro Porque os filhos Iam para uma igreja E os pais iam para outra E os pastores Não se davam muito bem E no púlpito Se expressavam nesse sentido Isso influenciava muito Vamos falar um pouco Sobre também A responsabilidade direta Do pastor Nas relações interpessoais Na sua membresia Vamos para um rápido break Mas antes Eu tenho um recado para você Veja só Há quanto tempo Você sonha em ter O seu próprio negócio? Que tal uma atividade Que garanta excelentes ganhos E a oportunidade De mudar a sua vida? A Rinode É uma empresa brasileira De cosméticos e bem-estar Que atua há mais de 20 anos No mercado Com alta tecnologia E qualidade Em mais de 300 produtos Com lucro de 100% Em todas as vendas Acesse www.rinode.com.br E cadastre-se hoje mesmo Com o ID 1103-07 Lembre-se No site Para se cadastrar Coloque o ID 1103-07 E torne-se um consultor Hoje mesmo Rinode 20 anos Fazendo sua vida melhor Estamos de volta Terceiro bloco do Antenados Na geral Para todo o Brasil Na Boas Novas Estamos falando sobre Relacionamento interpessoal Nesse terceiro bloco Eu quero abordar um pouco Da responsabilidade Direta do pastor Eu não estou falando De pastor Dentro do corpo Da igreja De se fazer Estruturas E ter liderança Para assistir As pessoas Eu não estou falando Nisso Estou falando Na responsabilidade Direta dele Porque O pastor Ele O que ele fala Às vezes vira ler Para sua membresia Eles aceitam tudo Então se o pastor Chega Olha Tem um pastor Daquela outra igreja Da denominação Um grande homem de Deus Então quando você vê Ele dá um abraço nele Fala que Deus abençoa Porque Deus usou muito ele A mente da membresia Dessa igreja Vai ser Poxa Quando eu ver aquele pastor Eu vou honrar ele Porque o meu pastor Falou que ele é um grande Homem de Deus Não sei o que Mas também Da mesma maneira Se o pastor Levantar no púlpito Pegar o microfone Da igreja E começar A queimar Uma igreja Uma denominação Um outro pastor Do mesmo jeito Aquele valor Aquela semente É jogada no coração Da sua membresia E pode causar Algum tipo de Complicações No relacionamento Eu falei no último bloco Que eu conheço uma família Que os filhos Iam para uma igreja E os pais iam para outra E os pastores Dos filhos e dos pais Tiveram Algum desentendimento E no púlpito Eles falavam De vez em quando Mencionavam o nome A igreja e tudo mais Isso causou uma crise Muito grande nessa igreja Qual um terceiro pastor Teve que entrar no game Para poder curar Eles e restaurar Essa família Vocês entendem que Isso é uma responsabilidade Enorme Que talvez muitos pastores Nos assistam No antenados hoje Não percebam nisso Que as vezes eles Falam o nome de uma igreja Falam o nome de uma denominação Mas no fundo Eles estão criando Uma rixa e barreiras De relacionamento entre seus membros E um membro daquela igreja Mesmo não querendo Mas ele está fazendo isso De alguma maneira Vocês acreditam Que isso pode acontecer Com certeza André Isso é uma coisa Muito perigosa No reino Porque o homem Mais fantástico Que nós temos Preservado Hoje foi preservado Com esses valores Que se chama de éticos Não é Mas também é bíblico E aí Esbarra naquela questão Que eu falei no início A questão do amor Eu gosto De um pastor Cujo Esse pastor Tem arrebanhado Dez ovelhas Da minha igreja E como é que ele Conseguiu detê-las lá Será que ele não falou Aqui é melhor Porque nós somos mais espirituais Aqui o pessoal Fala a língua todo dia Tem profecia todo dia Porque tem crente Que dá valor a isso só Isso tudo é dom de Deus É fantástico Então Como prendeu esses crentes lá Aí a pessoa acaba Não se contendo E perdendo a ética Não pode perder Em questão nenhuma Mas tem uma outra situação Também que pode ser Um pouco sensível Por exemplo Se de fato também Existem alguns tipos De interpretações Que alguns pastores Entendem que sejam erradas Ou heréticas Sobre a bíblia E isso está sendo exercido Em alguma igreja Daí vai o cuidado Que o pastor tem que ter Até que ponto Eu fico calado E deixo fazer o que estão fazendo Porque assim Não tem nada A gente debate muito Quantas vezes foram faladas Em nome de N igrejas Todas as denominações Foram faladas De alguma maneira Alguns com cuidado Outros só falando André fizeram errado Mas mesmo você querendo Você tendo essa Boa intenção De falar Olha Aquela interpretação Que eles estão fazendo É errado Você vai acabar Causando uma barreira Entre o membro da sua igreja E o membro daquela igreja Mas você manteve a ética Você falou de fatos Falou de coisas Falou de ações De atitudes Não de pessoas Porque de atitudes Nós temos que falar Eu não posso não proteger O meu rebanho Se tem uma igreja Pregando heresia lá perto Eu sei que as pessoas Fluem para lá Por causa do oba-oba Eu tenho que proteger Eu tenho que avisar Olha a vida Olha a vida desse pessoal Vê se eles estão realmente Colhendo fruto De uma vida de santidade Pesquise um pouco mais Eu tenho que proteger É nossa obrigação Eu acho o seguinte A avaliação de um outro ser humano Ela é muito complexa Primeiro porque A gente entende Que não compete a nós Compete ao Santo Deus Porque ele sonda os corações Ele canaliza as motivações Então é muito difícil isso Agora quando a gente Rebate fatos Quando a gente luta Contra ideais A gente está tendo aí A oportunidade De um anúncio profético E era isso que acontecia Os profetas eles iam E denunciavam As mazelas dos reis As mazelas dos seus governantes E eu acho que esse É um Um dos objetivos Da igreja Não do pastor necessariamente O pastor ele tem A função pastoral Mas no dentro Do corpo de Cristo Tem o dom de profecia E existem N entendimentos Sobre o dom de profecia Mas ser profeta É isso também É lutar contra um sistema Vigente Opressor E dizer olha Cristo não estabeleceu isso O reino de Deus Vai além Eu vou dar um testemunho pessoal Em relação a isso Eu já fui muito azedo Muito crítico E dizia que A gente tinha que Condenar algumas atitudes E algumas pessoas Porque atitudes Elas não são isoladas De pessoas Pessoas e atitudes Elas estão interlaçadas Então não tinha jeito Mas Deus Foi tocando o meu ser Me quebrantando E me dando Sabedoria Para entender Principalmente 1 Coríntios capítulo 8 No seu final Quando o Paulo Falou o seguinte O que adianta Sabedoria sem compaixão O que adianta Você saber daquilo E não ter compaixão Pelo outro Então eu aprendi Com o Senhor E ao invés De eu condenar pessoas Eu também bato assim Em ideias Em teorias Em teologias A pergunta Em relação A influência Ela é direta Essa influência é direta As pessoas sofrem muito Eu conheço Inúmeros amigos Estão afastados Do reino Afastados do rebanho Por causa de brigas Entre pastores Eu já briguei Com um pastor E depois de dois anos Eu fui lá Conversei com ele Sentei E pedi desculpa De perdão E naquilo que ele tinha me ofendido Eu falei Nem pedi Para que ele falasse Eu falei Olha Nisso que o Senhor me ofendeu Está tudo bem Vamos viver em paz Por favor E isso me deu liberdade Isso me trouxe verdade E eu vivo em paz E abraço esse pastor Hoje em dia Ah, mas ele já fez isso Eu já fiz aquilo E quantas vezes Eu fiz coisas erradas Quantas vezes Eu ofendi alguém Sabe Eu acho que esse exercício Mostra Uma prioridade Do ministério pastoral Que é ser exemplo Ser exemplo Um exemplo de fraternidade De compaixão De companheirismo Não é você estar Marcomunado com ideias Com pessoas Mas não é um coleguismo Mas é parceria Porque nós seremos reconhecidos Pelo amor Os discípulos de Jesus Cristo Serão reconhecidos Pelo amor É por isso que as pessoas Olham para a gente E riem Debochadamente De maneira jocosa Porque a gente se degladia Um com o outro Então eu acho que Não é essa a visão Não é essa a versão De igreja Que Cristo quer O que ele quer É que a gente comungue Por mais que a gente tenha Teologias diferentes Ideias diferentes Que é uma coisa interessante A gente falou de teologias diferentes Iniciou talvez um pouco com isso Essa questão da diferença Da teologia Na qual eu acho até nobre Você ter um pouco de De rixa De dificuldade Porque é uma coisa Que nós estamos falando São ideias Mas depois de um tempo Acho que as igrejas tradicionais As pentecostais Até as neopentecostais Agora Que são Talvez as que estão sofrendo Um pouco mais de dificuldade Com as igrejas tradicionais E pentecostais Por uma diferenciação Talvez um pouco De teologia Mas depois de um tempo Parece que essa barreira Da teologia ela cai E hoje O que me preocupa é essa Quando nós Às vezes vemos brigas E tudo Não tem nada a ver Com teologia É política É não sei Isso que me preocupa Porque quando é teologia A gente ainda entra Naquela conversa André são ideias A gente abraça aquilo Como bíblia E quando nós discutimos E às vezes Não brigamos Mas debatemos Em cima de ideias E acreditamos Eu acho até nobre Agora Quando a ideia Está secundária E o que faz a briga É nome de placa É rosto da pessoa É o individualismo Como nós falamos aqui Vaidade Aí porque hoje Querendo nós Grandes brigas Eu não vejo teologia Inclusa em nada Infelizmente Porque se tivesse Eu até ficava fora Esse tipo É a característica É a característica dos últimos dias O que saiu daqui a pouco Vamos nos tirar daqui Então Mas André O reino está acima Das denominações A gente precisa Não só Declarar isso Viver isso É verdade Porque declarar É muito bonito Agora viver isso É que é o mais importante Particularmente E particularmente Toda segunda-feira Tem uma reunião Lá na nossa igreja Com os amigos Pastores Uma da Batista Outra da Metodista Outra da Assembleia de Deus E a igreja Pastor Que benção Os pastores estão se reunindo Aqui A gente tem Orado pelo nosso trabalho Aqui também Como também pelo trabalho De todos A gente faz Estamos agora Marcando um trabalho Em conjunto Essa liderança Para fazer uma Viagem missionária Então André Isso é ser reino Eu tenho prazer Em viver assim E eu ensino isso Para as nossas ovelhas Ali Em relação também A Eu acho que tem várias Em relação ao que foi colocado De como me posicionar Eu acho que a verdade Não pode ser negociada Mas há várias formas De dizer a mesma coisa Eu posso dizer Uma verdade para você André Te jogar lá embaixo Eu posso dizer A mesma verdade para você E te edificar Eu acho que é isso Que a gente precisa agir Como igreja Como liderança Não negociar As verdades do evangelho Mas pensando sempre Em edificar A vida Do seu irmão Talvez esteja numa falha De uma forma Até inconsciente E você precisa ser Um braço estendido Para levantá-lo Não negociando A verdade Até porque Por exemplo Em 1 Coríntios Quando eu falei No final do capítulo 8 Paulo começa A demonstração Começa a exortação Em relação à igreja Fazendo compreender O que é liberdade Comidas sacrificadas Aos ídolos Não é isso Que te leva ao pecado Não é isso Mas se tem alguém Que é escandalizado Em relação a isso O que adianta A sabedoria Sem a compaixão E o capítulo 13 Que fala Olha Sem amor E se não for por amor Qualquer atitude sua É em vão Até se você der Seu corpo Como sacrifício vivo E pastor Esse texto Deixa bem claro Que é possível Profetizar É possível Fazer tantas coisas Na administração Dos dons Sem amor Exatamente Esse é o problema Exatamente Sem amor Dá para fazer tudo isso Exatamente E aí A essência É em vão A essência do evangelho Some Nessa história Vamos para um rápido break Daqui a pouco Voltamos já para o último bloco Do Antenal Está voando o programa de hoje E no último Eu vou querer abordar Duas situações Que eu acho interessante Quando pastores promovem Estruturas dentro Para que as pessoas Se comprometam com a igreja Aqui tem um Meu irmão que falou André Minha igreja tem quatro corais O que vocês acham Quando o pastor faz isso Para que a igreja Se sinta útil ali dentro Também um outro Pastor falando aqui André O que vocês acham Um pouco sobre promover Eventos Encorajar relacionamentos Afetivos Entre os membros Ou seja Quer namorar? Não, namora com as meninas da igreja Vamos manter um negócio aqui Para não sair da igreja Pode ser bom Ou pode ser muito complicado também Porque namora e acaba E aí quando acaba Meu irmão Cada um vai para o lado Eu já vi juventudes Acabarem Por causa desse negócio De vamos aqui Vamos promover E todo mundo Começou namorar com todo mundo Acabou E quando acabou Ninguém queria falar com ninguém Aí acabou a igreja Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta Tratando o Brasil Dos relacionamentos Entendem o seguinte O conhecimento do Senhor E aí tem 15 minutos E aí tem 15 minutos A gente sabe disso O outro aspecto Por exemplo De incentivar Nós Eu tenho que dar meu jeito Isso aí Rapaz Todas as igrejas A pessoa reclamam Eu já perguntei Mas as pessoas Poxa Aqui na igreja Não fazem Retiro Encontro Falaram isso É culpa da igreja Que as pessoas São encalhadas agora A igreja tem que ensinar Tem que botar a moça Como a gente fala Na fita do cara agora Como é que tu entende isso É tão perigoso Isso é demais Eu já vi Pelo menos Não igrejas Mas assim Cultos de jovens E coisas Onde se tinha muito isso Sério mesmo Depois Dois terços foram embora Porque todo mundo Namorou entre si Começou esse relacionamento E aí não deu certo Por alguma razão Acabou E ninguém queria ver o outro No culto Aí ia para outra igreja E acabou Isso acaba Isso acaba Eu não condeno Sabe Porque é o seguinte Estratégia Elas são contextuais Então depende muito Do contexto daquela igreja Como ela está inserida Seu histórico Aquilo que na minha igreja Cabe Na outra não vai caber Sabe Então Não dá assim Para condenar Cada um tem sua estratégia Partindo do pressuposto Que existem verdades E valores bíblicos Que não podem ser questionados Mas assim Como estratégia Da igreja Eu acho que Não só É Algo para a gente pensar É Nosso dever Pensar O culto A celebração A gente faz uma celebração Em memória de Cristo Os irmãos se ajuntam Para celebrar A presença de Cristo Nas nossas vidas Não é assim? Eu acho que qualquer estratégia Com esse mesmo objetivo Vai ser louvável Entende? Independente se ela Ela quer atingir algum nicho Independente se ela tem Por exemplo Esse objetivo é evangelismo Esse objetivo É de gerar mais comunhão Se for em memória de Cristo Tendo esse valor Esse princípio Deus edifica Deus abençoa Por quê? Porque as vezes A gente precisa de estratégias Para gerar mais Esses relacionamentos Tem igrejas que tem células Grupos Tem igrejas que são Mais trabalhos Sabe? Porque entende que A partir do serviço Com uma causa Em específico Essa unidade É mais saudável N estratégias E N formas De que? De discipular Esse povo que chegou Que Deus deu Deus deu o povo Então Vamos gerar aqui Maneiras Para que eles se conheçam Maneiras para que eles Se entendam Como cristãos Agora Só o seguinte As vezes A gente corre o risco De gerar um ativismo Dentro da igreja Entende? E a gente providenciar Aquilo que a revolução francesa Adotou tanto Casa Trabalho Igreja Casa Trabalho Igreja Eu não vejo isso De maneira saudável Jesus não era assim A gente Está aqui nessa vida Para ser Testemunha de Cristo Em N lugares No trabalho Na faculdade Onde nós estivermos Eu não estou dizendo Que a gente deve Frequentar lugares Onde a gente não acredita Ser a melhor fonte De prazer Das nossas vidas Se há uma luta Mental Para você Poxa Aqui é propagado Algo que eu não acredito Mas eu estou lá Algo está errado Entendendo? Tem algum problema Não é possível Você não tem paz Teoricamente Com aquilo que está sendo passado Mas está lá Por quê? Qual é a sua necessidade? Então Por causa disso também André Que há dificuldade Em relação ao relacionamento Aí pastores Entendem o seguinte A melhor forma É o caminho Das proibições Entendendo isso Como disciplina Ou então Justificando Como disciplina Bom Você só pode Conhecer alguém da igreja Você só pode Ter um amigo Na igreja Eu acho interessante Quando Pode ser perigoso Ou não Eu ia perguntar isso Para vocês Quando Vem da liderança Da igreja Talvez Uma palavra De desestimular Que você conheça Pessoas que estão Fora da igreja Que não são crentes Porque aí também Como é que você vai ser Sal fora Entendeu? Não, não Só pode sair com gente Da igreja Fim de semana Viagem só com gente Da igreja Quando a igreja Às vezes estimula Só também o relacionamento Com outro crente Em qualquer caminho Não estou falando Relacionamento afetivo Estou falando Porque eu acho Que o afetivo Tem que ser com outro crente Sim Aí não tem como sair não Agora Da amizade Do companheirismo Quando a igreja Às vezes desestimula Que você Como você estava falando Tem um relacionamento De amizade Com as pessoas Que não são crentes Eu acho Pode também começar A ficar um pouco perigoso Essa análise É muito pessoal E o pastor Ele tem que ser Ele tem que ter Esse objetivo De edificar essa vida Porque existem fases Nas nossas vidas Na vida daquela pessoa Não dá para ele mesmo Conviver com outros pensamentos Sabe? Conviver com outras tendências Existem fases na vida Então, mano Se você gera Atitudes inconsequentes Você tem que ter Uma postura radical Atitudes inconsequentes Uma postura radical E aí, por exemplo E essa fase É adolescência e juventude Se a gente pudesse falar Hoje a gente estava falando De programa Mas é Não, mas às vezes é Existe maturidade Se você está tomando leitinho Você tem que ficar perto da mãe Direto Quando você começa Comer arroz e feijão Bom, agora você consegue Ir além um pouquinho Eu acho que isso tem que ser Bem discernido Não, eu concordo com o pastor Rafael Porque A gente encontra também Outras dificuldades André Em relação A Alguns Posicionamentos Que precisam ser claros Principalmente da liderança Você citou Você citou a questão Do jogo desigual A gente não pode Negociar isso Mas repito Tem várias formas De ter um posicionamento Claro Agora olha só Se o rapaz tem Um coração Para evangelização Nós temos que brilhar Aonde André? É Nas trevas A gente tem que Dar o tempero Aonde? Então Se eu tenho Essa estrutura E essa motivação Eu não posso Me excluir Pelo contrário Eu tenho que fazer a diferença Lá fora Agora se eu não tenho estrutura E aí vai a questão Do pastor de perceber Não Isso aqui Ele não está pronto Para isso Senão ele vai se desviar Ele nasceu agora É uma criança espiritual Ele precisa de cuidados Como você bem falou Reconhecer É isso E aí A gente precisa Ter essa habilidade Senão a gente perde Ou senão a gente Não permite Que as nossas ovelhas Gerem ovelhas Novas ovelhas Porque a ovelha Tem que gerar ovelha É isso aí Então essa é a função Também do pastor Perceber isso Até que ponto Eles podem Me parece que a gente Esbarra outra vez No ideal E o real Tem pastores Que dizem Para as meninas Da igreja Só pode namorar Garoto da igreja Tem garoto na igreja Para as meninas É outra questão A igreja é mostra Da sociedade Os homens são muito menos Na sociedade Tem muita gente Reclamando aí Como é que eu vou Falar com a menina Ela vai ficar para a titia Se eu falar com ela Não conheça ninguém Fora daqui E ela quer ficar Para a titia Por acaso E eu quero que a minha filha Fique para a titia Eu não sei Mas o que tem De homem reclamando De mulher reclamando Dentro de igreja Aqui ó Solteira Acho que as igrejas Tem que fazer um Tá aí As igrejas do Brasil Podem se unir Fazer uma operação Dilúvio Para desencalhar Tudo que é diário Tudo que está encalhado Preparar nossas meninas Para ganhar os meninos Para Jesus Ensinar direitinho Entendeu Ganha para Jesus Traz para cá É o jeito Agora Há um movimento de fora De pessoal de fora da igreja Querer vir para a igreja Também para começar Mas isso é coisa Que passou também Tem que estar perto O André A gente trata isso Com uma certa alegria Mas na realidade É um grande problema É um grande problema Porque as irmãs Vão ficando E passando o tempo Daqui a pouco Elas estão na igreja Sem a perspectiva De formar uma família Aí entra em conflitos E quem vai tomar conta É o pastor Vai desembocar Na nossa vida ministerial Então a gente precisa Também cuidar com carinho Em relação a esse aspecto Com orientação Começar nos adolescentes Nos jovens E também Agora A gente não pode abrir mão Da provisão de Deus André Então vamos colocar Nossa fé em prática Essa ansiedade dos jovens E agora O que vai ser da minha vida Você tem que levar Esses jovens a caminhar Por fé Senão não tem como Trabalho com juventude Isso é uma das coisas Que mais acontece As pessoas olham Para o seu arraial Vem não tem ninguém Eu falo Cara vamos fazer o seguinte Vamos confiar no senhor Vou orar Busca o senhor Espera Porque é um problema De gênero Que não fica limitado A só um gênero Meninos Aí falam Não tem menina Meninas Aí falam Não tem menina Vamos esperar E as coisas acontecem Esse camarada é fiel Ele espera no senhor E vem Aí se torna algo tão natural E tudo sacrifício É tranquilo Às vezes já esteve lá mesmo Ele fala Não tem Depois de três meses Ele cria É proporcionalidade Eu não sei se na igreja De vocês Mas na igreja Que eu tenho o privilégio De pastorear Eu tenho a proporção De 80% De mulheres Para 20% Mandar alguns irmãos Pastor Deu o endereço aí Deu o endereço aí Na televisão Que vai lotar Domingo que vem Não estamos leiloando Se você puder Se você puder O endereço É o endereço da CB Rio Pessoal Vindas Américas 7907 Do lado do Rio Design Barra No Rio de Janeiro Pastor Obrigado É um prazer estar aqui Obrigado realmente Gostei muito de estar aqui E ao bispo lá de Campo Grande Também Somos de Campo Grande Ao pastor Rafael Muito obrigado A Deus Agradeço a Deus Para essa oportunidade Nosso tempo chegou Tá bom bispo Muito obrigado Pela sua presença Se não tem nada Na geral Vou ter que cortar aqui Que já terminou Estamos desolados Sem problema Obrigado Para o seu dia Se Deus te abençoe E até o próximo programa Tchau, tchau